Alô turma boa do canal Avemais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xbet, a 1xbet que é parceiro do canal Avemais e como eu falo todas as manhãs para você, você ganha dinheiro e se diverte, é uma atividade recreativa para você ganhar seu dinheiro se divertindo, apostando, isso acontece em qualquer lugar do mundo e você tem na 1xbet a certeza de que você vai receber de que você vai ter uma empresa séria, uma empresa que patrocina grandes clubes pelo mundo, patrocina grandes competições e é muito fácil, primeiro comentário tem um link lá, você baixa e faz o seu cadastro, fazendo o seu cadastro você faz a sua aposta e coloca a palavra Avemais e aí você dobra a sua primeira aposta, você ganha um bom dinheiro para poder começar o jogo, 1xbet, parceira do canal Avemais. Meus amigos, e nasceu a criança, finalmente aconteceu, ansiedade monstra por parte do torcedor, apreensão por conta da necessidade que o Vasco tem de janela, eu sou diferente, já falei aqui que a minha preocupação e eu falei muito ontem sobre isso, quem não viu, veja o Ave News de ontem à noite lá no canal Atenção Vascaínos, a dificuldade financeira pela qual o Vasco passa. A SAF é uma possibilidade de mudança de áreas, porque a equação é muito simples, ou você cumpre o orçamento e o orçamento sendo cumprido, ainda há um buraco de 40 milhões, ou então você fecha as portas, porque não tem mais para onde seguir. Não adianta mais ficar vivendo de ilusão e contando história para você, torcedor, porque o Vasco vive de empréstimos há anos, sim, o Vasco contrai empréstimos para pagar empréstimos. E eu queria fazer um exercício aqui com vocês, porque eu acho assim, até engraçado quando ouço ou leio as pessoas dizendo que quem empresta dinheiro, ou o banco que empresta dinheiro, ou alguém que vai conseguir, sei lá, uma carta, um aval bancário, não vai ter que pagar depois. Então, o Vasco vive nessa bola de neve, nesse enxugar de gelo, há anos, porque o Vasco precisa de empréstimos para pagar empréstimos, porque o Vasco não tem, infelizmente, competência, nesses últimos muitos anos, de poder fazer as suas receitas. Era possível? Sim, um dia poderia ter sido possível. Talvez lá no longínco 1998, quando o Vasco teve o apoio do Bank of America, poderia ser possível ali, se aquele dinheiro tivesse sido bem gerido, se não tivesse sido um sonho megalomaníaco, enlouquecido, de fazer gastos com jogadores, com delegação olímpica. Para quê? Para dar satisfação ao torcedor? Acho bom. Mas populismo é algo que eu não apoio, não gosto. Acho que você, o torcedor, você precisa dar resultados. E os resultados nem sempre, diferente do que acontece hoje, porque você tem necessidade de atender os anseios públicos, os anseios populares, porque muitos, às vezes, querem a política, querem a política partidária, querem se transformar em deputados, em vereadores, em prefeitos, até em presidentes da república. Mas o povo não é mais bobo, porque o povo sempre foi bobo. O povo sempre acreditou no grande discurso, no grande papo, na embromação, na embromação dos políticos. Infelizmente, essa é a grande realidade. Eu já disse, tenho 52 anos de idade e garoto ouvia. O Brasil é o país do futuro. Bom, o futuro chegou e a gente não vê. Então, essa situação poderia ter sido diferente naquela época em que, coincidentemente, um banco norte-americano, um investidor norte-americano gostaria de fazer uma parceria com o Vasco e botou 80 milhões lá dentro, numa época em que o dólar estava um para um. Mas o dinheiro não foi bem gasto, o dinheiro não foi bem empregado. E aí você tem uma série de irresponsabilidades, porque, por exemplo, desde 2000, o Vasco responde ações de atletas olímpicos. O Vasco tem rusgas até hoje em relação a isso. Eu vou dar um exemplo meu pessoal. O meu falecido sogro, ele fez umas casas e a primeira casa que ele comprou, quem, na verdade, que ele vendeu, foi comprada por um ex-atleta do Vasco. Que ganhou, na justiça, o direito de receber, porque não tinha recebido, do Projeto Olímpico. Não vou dizer o nome, vou poupá-lo. Mas é uma figura bem conhecida. Viu lá a casa, vou comprar. Como é que você vai pagar? Eu vou receber um dinheiro de uma ação minha contra o Vasco, porque eu prestei serviços e não recebi. Pois bem, o Vasco, por conta muito disso, por conta de necessidade sempre de dar satisfação e nunca ensinar o correto, o certo, o direito, paga hoje essa conta. Até hoje paga essa conta. Até hoje tem essa necessidade. E aí você precisa de quê? Ou você pega emprestado para pagar a juros baixos, o que o mercado é implacável e diz não, ou você consegue dinheiro novo. Só que para você conseguir dinheiro novo, você tem algumas opções, se não vejamos. Primeira delas, venda de jogadores. É a mais plausível. Só que para você vender jogadores, você tem que criar jogadores. Para criar jogadores, você precisa ter estrutura. E para ter estrutura, você precisa de dinheiro. Futebol é um esporte caro. Podem pintar alguns? Sim, nas periferias. Podem pintar alguns eventualmente? Podem. Mas se você não tiver o básico, não vai à frente. Uma vez eu perguntei ao Rodrigo Caetano, que o Vasco teve interesse recentemente, até a 777 projetou, que foi do Vasco está no Atlético Mineiro. Eu perguntei, por que a diferença é tão grande em termos de parte física do Vasco, por exemplo, para um Flamengo? E ele disse, estrutura, Flávio. No CT do Vasco, não há a estrutura que há no CT do Flamengo. Em outros grandes CTs, hoje ele no Atlético Mineiro, você tem duas refeições, três refeições. O Bismarck conta aqui no canal que ele comia arroz, feijão, um bife e duas rodelas de tomate. E aquilo era engraçado, virava história. Ele conta e tenho certeza que aquilo ali foi um ensinamento de vida, mas incorreto. Mas só deram certo porque eram muito talentosos e gostavam do clube. Então, a estrutura faz muita diferença. Então, a primeira opção de dinheiro novo, que é venda de jogadores, isso aí não é ruim, porque o Brasil é um país exportador, fica mais difícil num clube como o Vasco. Aí você precisa pensar em patrocínios. Vamos pensar em patrocínio? Vamos, vamos pensar em patrocínio. Mas como é que você patrocina um clube que durante anos os mandatários brigavam com isso? Brigavam, por exemplo, com as emissoras de televisão para expor a marca. Bom, eu quero patrocinar o Vasco. Bom, mas o Vasco não aparece na televisão? Ah, mas não aparece na televisão por quê? Porque a televisão é brigada com o Vasco. O Vasco é um clube antipático. O Vasco é um clube que não vai à frente. O Vasco é um clube envolvido em polêmicas. O Vasco é um clube envolvido em páginas de delitos não paga e penhoras. Eu vou botar minha marca ali? Fica complicado. Claro que o consumidor vascaína é maravilhoso. É um grande consumidor. Não há dúvida disso. É um consumidor voraz até. Mas, às vezes, meio cego por tudo, diz não. O meu presidente, o meu diretor, o meu vice-presidente falou que não, não, que não pode, tá aí. Pra dar um exemplo, não precisa ser o Vasco. Aí no rival, tá lá o vice-presidente o Marcos Braz, que era o bambambam, que era o cara. E aí se elegeu, deu um salto, né? Foi pra ser deputado. E hoje tá execrado, porque ele não comparece às reuniões aqui no Rio de Janeiro na Câmara e, ao mesmo tempo, não se sabe se ele tá lá pra cuidar. Por quê? Porque misturou as coisas. Usou do populismo, que é o que o Vasco e os clubes grandes do Brasil, muitos, e que hoje tem a conta pra pagar, carregam nesses anos. Então, patrocínio só de abnegados. Aqueles patrocínios pontuais. Eu me lembro uma época na gestão do Roberto, que o vice-presidente de marketing, o Eduardo Machado, a quem manda um grande abraço, fazia patrocínios pontuais pro jogo. Conseguia vender no jogo. E era lá, com o perdão da expressão, o angu, o tijolo, o filme, a série da televisão, era pontual. Porque o patrocínio longevo, como é que você vai fazer? Primeiro porque, muitas das vezes, além da dificuldade de divulgação, o cara botava a grana pra pagar, na cabeça dele, o salário de um grande jogador, ajudar o time a ir. E aquele dinheiro dele é penhorado, porque o Vasco tá devendo. Então, patrocínio é difícil. O que aconteceu esse ano, por exemplo, é de se louvar. As pessoas criticam muito o Vitor Roma, o vice-presidente de marketing. Eu não critico. Porque ele fez um trabalho digno, comandando a cadeira. O Vasco tinha 12, 13, 15 milhões, dobrou pra 30 eblaus. Porque é um trabalho difícil, é árduo. Dois anos aí se passaram com pandemia, o Vasco nessa ebulição política, nessa situação, mais um ano na segunda divisão, e conseguiu se vender uma marca. Foi feito um ótimo trabalho. Não há dúvida nenhuma disso. E só realmente quem é muito dodói da cabeça que não vê. Ah, porque eu não gosto dessa gestão, eu não vou elogiar. Não, aí é ser, desculpe, aí é ser desprovido de um mínimo de inteligência. Porque você tem que ver também se tem alguma coisa boa. Então, acho que o marketing foi até louvável. Mas se você for botar num orçamento 30 milhões, é nada pra um clube de futebol e um clube do tamanho do Vasco, com a torcida que o Vasco tem. Porque é difícil vender. O mercado é difícil. As empresas colocam lá, nas suas escolhas, no portfólio que elas querem apostar, outros mercados do que o futebol. Por mais que o futebol dê retorno. Prefere botar, por exemplo, a publicidade da TV Globo, que vai mostrar lá o campeonato, do que botar na camisa de um clube. Então, patrocínio era difícil. Era complicado. Então, granas novas, dinheiro novo. Vamos lá, sócio-torcedor. Você leva uma porrada de dois anos com pandemia. Sócio-torcedor. O Brasil não está ainda preparado pra isso. Ainda não é um país maduro pra isso. Essa cultura é difícil. Diferente dos Estados Unidos, onde dá show. Business dá show. Então, você tem que carregar dificuldades pra conseguir dinheiro novo. E aí, o que você faz? Você enxuga gelo. Você contrai empréstimo pra pagar empréstimo. Porque você dizer que vai chegar com um caminhão de dinheiro pra resolver o problema, não é verdade. Porque nem garantia você tem. Até pra conseguir empréstimo é difícil. Porque o Vasco não tem garantias. Porque a federação, que era uma parceira que às vezes resolvia, abandonou. A CBF nem se fala. você tem a possibilidade, de repente, de ter um sócio-torcedor, alguma coisa desse tipo. Pandemia. Então, fica difícil. Você não tem mais apoio. Você não tem mais garantias. A TV Globo teve a conta penhorada várias vezes por conta de ações do Vasco. A justiça vai direto lá na TV Globo. E a TV Globo não tem nada a ver com isso. Ela apenas tem um produto e paga você. mas aí vai na conta porque você burla a conta, porque vai pagar um pouco ali, um pouquinho acolá. É o Clube 7x1 que eu falo. Só que aí você respinga nos outros. E aí o que acontece? Você não tem mais respaldo. Você não tem mais a quem recorrer. Então, ou você continua vendendo jogador que pintam. O Vasco vendeu o último grande jogador, o Paulinho, em 2017. Vendeu o Tales agora numa sorte danada, mesmo assim, 10 milhões de dólares, 40 e poucos milhões de reais. Pouco. Pouquíssimo. Mas vendeu. Tinha que vender para o New York City, para o Grupo City. E está aí na bica para, de repente, um Andrei. E aí se especula o Figueiredo, que eu não acredito. Ainda é muito novo para se pensar em ter um mercado de venda. Teve jogadores de base que não deram certo. O Bruno Gomes, que era um jogador que podia ir para a Rússia. O Andrei, que podia sair, não foi. Aí o Ricardo Graça, em troca de dívida, vai para o Japão. O Vasco não ganha nada. O Lucão, que era o goleiro da moda, vestiu a camisa do Barbosa. É o quarto goleiro do Bragantino. Porque a gestão, em termos de futebol, é uma tragédia. Vem sendo uma tragédia nos últimos anos. Então, dinheiro novo é difícil. E aí você pega dinheiro, empréstimo, e paga empréstimo. Não tem jeito. E aí você tem uma outra oportunidade, porque cai no colo a questão da sociedade anônima do futebol, que é o quê? É o Nations Bank lá de trás. É você tentar, de alguma forma, sobreviver. Porque é o melhor modelo? Não se sabe. Mas é a solução? Sim, é. E quem diz ao contrário, eu não consigo entender. Não consigo entender. Você pode discutir a empresa. E é o que está sendo feito a partir de agora. E que não vai durar esse tempo todo que está sendo dito, não. Isso vai ser a toque de caixa. Eu acho que em 30 dias já tem a votação para ter alguma forma, para ter alguma maneira de você começar a ter dinheiro na janela. E tendo dinheiro na janela, você consegue contratar. Então, o que eu estou colocando aqui para você, torcedor, é que a crítica ao que se paga, eu não concordo. E eu acho que o que foi feito com os 70 milhões, para mim, foi perfeito. Perfeito. tinha que se pagar isso. Não se pode mais, eu falei isso ontem, gerir o Vasco com irresponsabilidade. Agora, nós temos um segundo passo. Um passo importante que é analisar a proposta da 777. As dificuldades, os momentos, a questão do subsídio à associação que precisa também sobreviver e precisa também ter gente competente que a faça sobreviver com outras alternativas de parcerias, de lei de incentivo, de patrocínios, de um clube zerado e gerir o dinheiro. Ser algo prazeroso para o sócio tendo uma boa piscina, tendo um baile de carnaval, tendo festas, tendo eventos, sabe, tendo shows, usar São Januário Moderno para fazer um show, levar um grande artista, você atrai o sócio. O cara vai ter vontade de ser sócio do Vasco. Então, acho que isso é fundamental. A gente precisa entender definitivamente isso. A SAF pode não ser a cura, mas é um excelente único remédio nesse momento, que pode ser a cura. Pode ser a cura. É um novo para todo mundo? Claro que é. Para todos nós. A gente vive numa outra era. A gente vive na era da associação. A gente foi criado nisso. Nem os mais jovens, que talvez estejam mais acostumados com donos de franquias, donos de clubes, Europa, na NBA. sim. Talvez tenha um pouco mais de normalidade nisso. Estou dizendo a vocês que estou vendo o especial lá do Michael Jordan, o The Last Dance, que a franquia do Chicago Bull tem um dono, tem um cabeça que aparece sempre. E é o cara que informa que ele vai se aposentar, é o cara que vai contratar, é o cara que se irrita com o treinador, é o cara que paga, é o cara que investe, é o cara que reduz, é o cara que contrata o diretor executivo. tem uma função executiva porque é o dinheiro dele e ele tem retorno, ele tem os season tickets, os tickets da temporada todos vendidos, publicidade, patrocínio, grandes marcas ao lado e assim tem que ser. E é o que a gente espera que o futebol brasileiro possa trilhar, para não ter esse negócio da briga de Libra. Quem vai para cá o lugar, para quem vai ali, quem vai ficar aqui do lado do campeonato brasileiro, ou não gosta de você, como eu falei ontem, crianças, gente que não tem maturidade para discutir, o Brasil é imaturo para muita coisa no futebol, no business principalmente, a gente rasga dinheiro. Então eu acho que é um momento importante, é um momento fundamental e é um momento em que a gente tem que parar de ter as vaidades, de pensar em si. Agora é a hora de pensar no clube, parar de achar que ah, mas foi indicado por Jorge Salgado e companhia limitada, não presta. Não presta. Se fosse outra pessoa, prestaria. Se fosse outro dirigente, se fosse um terceiro, seria importante. É isso que estraga. Por que não presta? Se for ruim com outro, como é que seria? E se for bom com esses, como vai ser? Vai se dizer que é sorte? Vai se jogar da ponte? Vamos torcer mais a favor, vamos tentar ver também um pouco o copo mais cheio do que o copo mais vazio. O Vasco precisa de energia positiva, de coisas positivas, é só pensamento negativo. Eu fico vendo as pessoas reclamarem da questão do mútuo, por exemplo, que eu não sei, não consegui apurar, mas eu só vejo três pessoas dentro do Vasco que poderiam ter recebido o presidente Jorge Salgado, o Carlos Leite, empresário, e o Antônio Peralta. Porque o Antônio Peralta, por exemplo, deu dinheiro ao Vasco, as pessoas criticam ele muito, não tem nem muita relação, até eu conheço, mas ele, por exemplo, contratou o queridinho da torcida, o Bernardo, foi ele que trouxe o Bernardo, você sabia? E aí você quer que o cara fique sem receber. Não, ele tem que receber, gente. O próprio presidente é o maior credor do Vasco hoje, o cara que emprestou dinheiro em 2013, o cara que emprestou dinheiro em 2020, e ano passado botou 30 milhões no bolso. E aí ele não tem que receber de volta. Não. Tem que abrir mão. Tá ótimo. Você se empresta dinheiro a alguém, você não vai querer receber? Ou se você pede dinheiro pra alguém, você não vai querer pagar depois? É o que eu falo da responsabilidade. Então as discussões, elas precisam ser menos poeris, precisam ser mais... Tem que acabar. O absurdo é ter o mútuo. Só que o mútuo é desde que o Vasco foi construído. Vai ver a história do Vasco no estádio? Foi feito um mútuo. Pagamento. Porque é um clube pobre. É um clube em dificuldade. O Vasco sempre foi um clube em dificuldade. Eu sempre falei isso aqui. O Vasco nunca foi abastado. Sempre os grandes portugueses é que cuidavam. sempre a colônia que estava junto. Isso é um orgulho pra todos nós. Mas o mútuo não pode vir até o século XXI de botar dinheiro, casar dinheiro pra poder pagar a conta. Porque é o empréstimo pagando o empréstimo. Em algum momento essas pessoas vão cobrar. É claro que vão cobrar. E é justo que cobrem porque precisam do dinheiro. Não estão ali apenas por filantropia. Vou entregar o dinheiro e tá bom, beleza? Eu sou Vasco, beleza? Vamos lá? Eu vou te emprestar. Mas não precisa devolver, não. 30 milhões de reais. Peraí, gente. Em que mundo que a gente tá? E podia ser o Zé, podia ser o João, podia ser o Doce, podia ser o Jorge Doce, podia ser o Jorge Amargo. A gente tem que falar a realidade dos fatos. Mas essas discussões é que precisam parar. O errado é começar com o mútuo. O errado é pedir dinheiro desde então. Então, eu acho que a partir do momento em que entra uma empresa que vai pagar essas dívidas todas, a gente não vai ver mais isso. A gente não vai ver ninguém mais cobrando rabo nenhum antigo. E acho que esse é o grande segredo pra mim hoje desse caminho. Que é um caminho claro, volto a dizer, novo pra todos nós. Mas eu não consigo ver alternativa porque eu não acredito em discursos. Não. O modelo associativo pode ser isso. O modelo associativo não pode. Não é verdade. Não há fórmula mágica. Ninguém empresta dinheiro ao Vasco. Ninguém bota dinheiro novo no Vasco que consiga pagar a conta. Que consiga pagar a conta. Botar dinheiro até bota. O sócio, por exemplo, bota dinheiro todo mês. Mas não paga a conta. Não, vamos fazer uma associação em massa. Todo mundo vai entrar como sócio do Vasco. Não paga a conta, gente. Não paga a conta. O Vasco entrou naquele final do ano lá na associação em massa depois do início do mês de dezembro de 2019. Foram 150 mil que entraram a mais. O Vasco arrecadou 25 milhões, 30 milhões. Maravilha. Foi tudo para a Fazenda Nacional. Só que esses pagamentos eram por seis meses, um ano. Então eram 30 milhões por ano ou no máximo seis meses. É pouco para um clube que tem 700 milhões. Então se entra uma empresa que vai pagar todas as dívidas, vai zerar, vai criar um CNPJ novo. Aí sim, com atração para botar dinheiro, com atração para fazer as coisas aconteceram. Vejam o John Textor. Acabou de comprar metade, 60 e tantos por cento do Olympique Lyon, do Clube do Juninho. Podia ser o patrão do Juninho se o Juninho ainda estivesse lá. Será que ele está sem dinheiro? Será que ele não está entusiasmado com o Botafogo? Será que a vitória que o Botafogo teve contra o Inter não tem um pouco disso? Dá confiança que os jogadores têm de um clube que tenha condição? porque a minha preocupação no Vasco, a preocupação de todos é o seguinte, tem dinheiro para pagar salário? Eu dei ontem, em julho tem. Agosto vai ser apertado. Já vai ser apertado. Vai ser apertado. E isso precisa acabar. Isso precisa acabar. Eu só peço àqueles que fazem parte da comissão que façam uma análise criteriosa e que deem ao sócio a condição de conhecer. Tudo bem, não pode ser também tão esmiuçado, mas no modo geral, usem a mídia, venham ao canal, participem em outros canais, deem entrevistas, expliquem o que está acontecendo. E para concluir, eu queria fazer uma homenagem básica a uma atividade profissional que é tão, mas tão depreciada por muitos. O jornalista. Parabenizar a todos os jornalistas, todos aqueles que são jornalistas, que muita gente taca pedra e usa de uma maneira pejorativa como se jornalista. Não, é uma profissão como a sua, pode ser engenheiro, pode ser pedreiro, pode ser assessorista, pode estar dentro de um elevador. Todas são profissões. Os jornalistas todos cobrem o dia a dia do Vasco, correram atrás dessa informação, informaram bem. É claro que ninguém quer dar primeiro do que o outro. Não, a gente quer informar direito. E se um informa, o outro informa, zero problema. Absolutamente zero problema. O importante é a informação. eu vejo companheiros aqui da plataforma, jovens, como o Dieguinho, lá do canal Futebol Aço, que está sempre agora nas entrevistas coletivas, parabéns, se credenciou, virou jornalista, que bacana. Não é influência, não é privilégio, não, ele é jornalista, credenciado pela SES, Associação dos Cronistas Esportivos do Rio. Essa é a credencial que eu tenho aqui. O próprio Juninho, do canal Machão da Gama, a mesma coisa. Os jornalistas que fazem o dia a dia, os jornalistas que são aqui da plataforma, o Lucas Pedrosa, o Fábio Azevedo, todos os profissionais que estão aqui querendo fazer. Agora, se um faz, outro não faz, um diz, outro não diz, gente, é da nossa atividade. E parabéns a todos os companheiros, aos companheiros que trabalham comigo, que são brilhantes, Emerson Rocha, com o Jean Faísca, a Jéssica que trabalhava aqui, que foi quem deu a notícia do Maurício Souza aqui no canal. Acreditem mais, podem ter certeza, ninguém está de brincadeira, ninguém está de piada, nós somos muito sérios do que fazemos, a gente pode ter opinião, a gente pode ter posição, e isso ninguém pode nos tirar, como qualquer ser humano, tem que ter direito à opinião e direito a posicionamentos, desde que com respeito e com educação. Agora, da nossa profissão, respeita um pouco mais, como respeita de todos, respeitem um pouco mais o jornalismo, o jornalismo sério, porque também tem gente que não faz jornalismo correto, e eu entendo isso, como também tem médio que mata gente na mesa de operação, porque não é bom, como acho também que tem engenheiro que faz prédio errado e o prédio cai, já falei isso aqui. Mas, eu queria homenagear os jornalistas, porque correram atrás, buscaram informação, os que trabalham em site, na Globo.com, na UOL, os companheiros, sim, é um comentário corporativista, faço questão de dizer aqui, porque se nós não nos defendermos, quem irá? O jornalismo é uma profissão muito séria, muito correta, e parabéns a todos os companheiros, nessa batalha diária, porque é difícil demais cobrir o Vasco, é difícil demais cobrir o futebol no Brasil, porque é recheado de vaidade, é recheado de mentira, é recheado de dúvidas, é recheado de problemas, o jornalista é sempre visto como inimigo, não, a gente apenas conta as histórias. Só isso, parabéns a todos pelo trabalho, me incluo, acho que a gente faz um trabalho bem bacana aqui, um trabalho de muita excelência, e que vai continuar, e que se vier a SAF, e acho que vai vir, a gente vai ter uma operação diferente, a gente vai ter que entender também esse panorama, mas o nosso papel continuará muito importante. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha, que vai trazer coisa nova, vai começar a análise da comissão, e parece que o prazo não é aquilo tudo não, é menor, talvez daqui a 30 dias a gente já tenha a Assembleia Geral Extraordinária para decretar o Vasco SAF, ou não, dependendo dos sócios. Grande abraço, tchau, bom dia.